Música 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 Tchau, tchau. 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 Não se arrisar para você, não se arrisar para o dia para o dia. A gente se arrisar, se arrisar para o final. Música 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 Mas por último Música 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 O nome é Dica, o arroz do mesmo O nome é Faleza do Obrado Obrado Para você fazer fome de fome de fome Qualquer um homem que está no fundo Ele tem um homem que está no fundo O homem que está no fundo O homem que está no fundo Música 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 Amém Amém Canadá Amém D E aí 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 E aí